Ora, muito boa tarde, temos aqui o Sr. Pedro Pinto, Presidente da Cóculos, mais uma associação da nossa freguesia. Já agora eu gostava de pedir, porque há muitas pessoas que se calhar não sabem o que é que a Cóculos desenvolve na freguesia, e eu ia pedir ao Sr. Presidente, que é a entidade máxima que pode responder a essa pergunta, o que é que a Cóculos realiza em Fradelos e em que consiste a Cóculos. Ora, muito boa noite. A Cóculos consiste, ou nasceu em 1997, teve a sua primeira atividade que foi o desfile de carnaval, que ganhou fama, evoluiu e é uma das maiores marcas aqui de Fradelos. Além do carnaval, temos atividades radicais, pente-bola, tiros com arco, caiaques e mais outras atividades que podemos requerer. Temos na sede, na Casa do Povo, aulas de aeróbica, ténis de mesa e mais umas atividades assim em indoor, no resto. Portanto, a Cóculos deu uma associação direcionada para a juventude da freguesia, porque visto essas atividades, não ser propriamente para pessoas da terceira idade, está mais dedicada aos jovens da freguesia. Mais dedicada à parte mais jovem da freguesia, que também pode ser para a parte mais sénior, com as atividades, havendo uma ou outra, tem um cariz mais desportivo, tirando isso, também é bem acessível a toda a freguesia. Sei que também já desenvolveram aí, mesmo pente-bola, ou todas as atividades. Temos material de pente-bola, nosso, que fazemos regularmente. Temos os arcos e flechas, temos dois caiaques, dá para proporcionar umas descidas ali no rio AVE agradáveis. E não convém a cair ao rio AVE? Não, não convém cair ao rio, porque se não vem de lá todo preto, mas tirando isso, pronto, é bom. O jogo com o rio já está um bocadinho melhor. Nos últimos anos, vai levar muito tempo a termos um rio completamente despoluído, se lá um dia chegarmos. De qualquer forma, as atividades são sempre interessadas para os jovens. Em termos de quantidade de atividades que fazem por ano, tem muitos aderentes a essas atividades? É assim, as atividades realizadas, temos dois tipos. Temos um plano de atividades, o que é, neste caso, patrocinado ou apoiado pelo IPDJ, em que a CSAI já corresponde, e mais ou menos sete ou oito atividades anuais. Além dessas, há sempre uma ou outra pontual, no caso deste evento aqui da Mostra Associativa, não estava nos nossos planos, pronto, e realizámos-nos. E algumas esporadicamente também que apareçam. Já que fala na Mostra Associativa, o que é que lhe parece este tipo de evento na nossa freguesia? O evento é sempre positivo. Só não gostei muito da altura, o fim de novembro, já é um bocadinho frio. E nós, neste caso, temos atividades ao ar livre, pronto, às quatro horas já começou mesmo a ficar frio. Tirando isso, é sempre um ponto positivo para a freguesia. Nós já vimos imagens, já transmitimos imagens das atividades que estão lá fora, insufláveis e outro tipo de artigo, não é? Sim, pronto, isto como foi um evento realizado assim, um bocadinho à pressa, só conseguimos disponibilizar dois insufláveis, o projeto que nós tínhamos era colocar uma torre de escalada com uma descida em slide, mas pronto, estavam as duas ocupadas, não conseguimos trazer para aqui. Pronto, pusemos os dois insufláveis e para a malta mais jovem, que gostaram imenso. Estamos convencidos que os frasilenses acabam por compreender essa vossa posição e essa situação, porque nós também sabemos que isto foi tudo um bocado organizado em cima da hora. De qualquer forma, temos uma amostra que reflete um pouco o que é Fradelos. O que é Fradelos, exatamente. Temos aqui uma amostra que mostra mesmo o tecido associativo que temos aqui em Fradelos, que não é pouco, temos aqui o Salão Paroquial praticamente, ou mesmo cheio, e pronto, e tirando isso, acho que correu bem. Mas é só mesmo realçar o período que foi feito, é que foi assim um bocadinho mais fresquinho. Claro, nunca se pode agradar a todos, isto é muito complicado, é muito complicado agradar a todos na mesma altura. Mas se fosse num período mais quentinho, o verão, acho que devia ter ainda mais adesão. Vamos passar a fazer mais duas ou três mostras por ano, se calhar lá chegaremos a uma altura que vai ser no verão. Sim, também não se pode fazer muitas, isto também engloba uns custos um bocadinho acrescidos, que no nosso caso, bastante elevados. Mas pronto, olha, fez-se. Nada que não vai lá a pena. Fez-se, gostei, o pessoal que participou também tive um feedback razoável, portanto, foi bom, gostaram. É para continuar. Está certo, muito obrigado, Sr. Pedro Pinto, e felicidades para a continuação da Cóculos, mais uma associação de Fradelos. Está a botar, obrigado. Obrigado. Obrigado.